Oi, sétimo ano! Hoje é a nossa aula prática. Vamos abordar a artista que a gente viu na última semana, que foi a Rita Malfatti, e também vamos criar uma releitura da obra de Rita Malfatti com a obra de Vincent van Gogh, que foi um artista que foi um monte de inspiração para Rita Malfatti. Mas antes disso, vamos recapitular as principais características da pintura de Rita Malfatti. A primeira delas é as cores vibrantes, então as cores transbordavam de sua tela. Ela abusava bastante das cores e isso sim também foi uma referência do que ela estudou na Alemanha e na Europa. Pinceladas visíveis, então a quantidade de tinta vai ser superior ao que os artistas utilizavam em comum. Então se ela vai passar uma camada de tinta, uma pessoa normal, a Rita vai passar 4, 5 vezes mais. Destaque nas expressões faciais, então todos os personagens que ela cria, ela dá ênfase à sua expressão facial. Temas do cotidiano, então tudo que for corriqueiro ao dia a dia, ela vai abordar nas suas obras. Ter esse compromisso com o real. Ela teve muitas, muitas inspirações das vanguardas europeias, do expressionista também. E ela vai buscar retratar, não a forma real, mas sim a sensação. Então o sentimento, o que aquela cor traz também. Então ela vai buscar esse tipo de abordagem, sem compromisso com a realidade. No momento que ela esteve na Alemanha, ela teve muito contato com as vanguardas artísticas. Que eram impressionismo, pós-impressionismo, o expressionismo e também o cubismo. Então ela se cercou dessas linguagens para criar as suas obras. A obra Farol, de 1915, ela tem fortes referências à pintura do Van Gogh. Nós vamos criar hoje uma releitura do Farol, mais a noite estrelada do Van Gogh. Vamos fazer uma junção dessas duas obras para criar uma só. Então vamos à atividade de hoje. Bom, então vamos começar a nossa releitura. Vamos lá. Bom, então 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 vamos lá. Bom, pessoal. Bom, pessoal, ficou assim, ficou assim a atividade. Bom, bom, então vamos lá.